B.J.L pros manos privado e para os que estão livres ainda dá tempo O lugar que eu moro é sempre embaçado, até pra ir no mercado cê tem que tá atento Isso que é foda, até quem não é envolvido tá levando tapa na cara Bem-vindo a esse peso na leste onde até sem motivo os coxa te mata B.J.L pros manos privado e para os que estão livres ainda dá tempo O lugar que eu moro é sempre embaçado, até pra ir no mercado cê tem que tá atento Isso que é foda, até quem não é envolvido tá levando tapa na cara Bem-vindo a esse peso na leste onde até sem motivo os coxa te mata Big, big, bigode fininho, não sou envolvido Tenho conhecido, isso chama atenção Mas brisa demais nessa fita de crime Assiste live leaks e é show fodão Mas vou te avisar que a vida não é filme Se toma um tiro estirado no chão Meu mano continuando nessa vida Quando eu vou dormir faço minha oração Cê sabe, meu Deus, eu rezo toda noite Esses caras partindo pra guerra de doze Se peitar a gente vai ficar sem peito Não arrego pra boy, melhor ficar ligeiro Todas as peças cromadas partimos pra cima Sua gangue é de frouxo, sempre desafina Seu ídolo é da minha gangue, cê sabe Cuidado pra não ficar pelo suspiro Quando eu fico esperto que a vida não julgo Se toma um tiro, cê manda respawn Se paga de bad play, basta zoado Tá onde eu vi, você tomava um pau Já vi várias fita, mas não me vou vir Prefiro...